Salve salve amigos, carangas de tu, seguidores aí Cara, eu tenho que, eu já tinha encerrado um vídeo aqui Mas vou fazer um vídeo de perto aqui dessa motoca maravilhosa Do meu amigo Marcos Cara, eu tive que vir aqui, vocês sabem que eu sou amante da moto, né? Vocês me conhecem há muito tempo aí, mas dá uma olhada nesse brinquedo Olha que louco, vou virar aqui, ó Olha que louco essa moto, cara É uma ZSX S1000 1994 E olha que o meu amigo Marcos ali, ó Dono dela Marcão já falou que anda aí pra caraca com a moto Falou pra mim que já trocou o pneu Falei, cara, mas 24 Ele falou, meu, já troquei o pneu É isso aí, né, Marcão? Já deu pra trocar agora Tô aquecendo ele pra pegar umas curvas ali na Romeiros Ah, é, a Romeiros é legal Cuidado com os motoboys lá, que é complicado, viu? Rapaziada aí, tem que tomar cuidado lá na Romeiros Ando muito lá Mas olha que linda essa moto, cara A ciclística dela deve ser fantástica, né, Marcos? Gostosa, é gostosa E o entre-eixo dela é pequeno Então pra fazer curva, assim, é muito bom, cara É, a gente que gosta de curva, que gosta de moto, né Primeira coisa que a gente olha é o entre-eixo e os pneus, né Eu já cheguei lá, falei, cara, e olha esse tanque que bacana, essa pintura green É, o Marcos tava me falando aqui que ela saiu em três cores E olha que frente animal dessa moto, animal, olha isso Muito louco, cara, né Cara, a gente que gosta de dar uma acelerada Na verdade a gente fala em dar uma acelerada Mas a gente gosta mesmo de fazer uma curva perfeita Isso deve ser um sonho Marcão, parabéns Queime o asfalto aí Não queime a alma É isso aí, é isso aí, Marcão, valeu E olha aí, fecho com vocês aqui na imagem dessa linda ZSX-1000 do meu amigo Marcos É isso aí, valeu, galera Um abraço meu e do Marcos aí pra vocês Valeu, galera